E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Infuse. Hoje eu quero compartilhar o segundo ponto que a gente precisa escolher durante a nossa jornada de fé. Essa mensagem aqui é um ponto da mensagem que a gente disponibilizou essa semana no canal e ela se chama Você Precisa Escolher. O segundo tópico que eu quero compartilhar hoje é que na sua jornada de fé, você precisa escolher se você acredita que Deus pode fazer ou se você confia que Ele já fez. Sabe, a base da fé é exatamente essa. É a gente tratar as coisas que não são como se já fossem. É a gente ter a certeza, a convicção naquilo que a gente espera e a gente ter paz de que vai acontecer aquilo que a gente ainda não vê. É por isso que a fé só funciona, ela só acontece, ela só frutifica quando a gente tira o nosso olhar do papel de governo e a gente coloca a nossa fé e aquilo que a gente ouviu de Deus no papel de governo. Eu vou te explicar isso melhor. Tem um momento na nossa jornada de fé que os nossos olhos vão ver e vão tentar convencer a gente de que isso que você está vendo é o seu limite. Isso aqui é o final da linha. Isso aqui é o final da tua história. Mas é exatamente aí que a fé entra em ação e ela começa a te dizer Bom, eu posso fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Eu posso gerar infinitamente mais do que os seus olhos podem ver. Mas você precisa confiar que isso não é uma possibilidade. Isso já é uma realidade. Às vezes a gente confunde a ideia de acreditar que Deus pode fazer com fé. Entenda isso em nome de Jesus. Acreditar que Deus pode fazer é uma possibilidade. Agora, confiar que Deus já fez é uma convicção. E quando a gente confia que Deus já fez, a gente passa a caminhar de uma forma diferente debaixo dessa convicção. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Alguém que acredita que Deus pode mudar o seu casamento vai estar sempre em busca dessa possibilidade. Eu acredito que quem sabe um dia, talvez, Deus possa mudar essa história. Agora, quem tem convicção de que Deus já fez isso, caminho de cabeça erguida, sabendo Eu creio que o meu milagre já chegou e por mais que os meus olhos ainda não consigam ver, a minha fé diz que já aconteceu. E é isso que eu quero te convidar a meditar hoje. O segundo ponto dessa mensagem é que a gente precisa escolher se a gente vai acreditar que Deus pode fazer ou se a gente vai confiar que Ele já fez. Quero te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Espero que ela gere vida em você, que ela aumente a tua fé e a tua convicção naquilo que Deus prometeu. Porque eu sei que tem momentos que é difícil. A gente começa a olhar para o lado, a gente começa a olhar para algumas realidades e questionar se vai acontecer. Mas não deixa o teu olhar das tempestades roubar de você a experiência de andar sobre as águas. Deus continua fazendo milagres, Deus continua vivo, Deus continua ressuscitando mortos, Deus continua restaurando casamentos, Deus continua curando enfermos. E eu não sei qual a tua impossibilidade, mas eu vim aqui te lembrar que Deus é um Deus de impossibilidades também. E Ele se revela em meio a cada uma delas. Deus te abençoe. Amanhã a gente está junto com mais um Infuse. E eu tenho certeza que essa mensagem vai gerar vida para alguém que precisa. Então não deixa também de compartilhar, envia pelos grupos de WhatsApp, envia para os seus amigos, envia para eles o link aqui, comenta para que essa mensagem alcance mais e mais e mais pessoas. Em nome de Jesus. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti